Tardelli, como o relacionamento das áreas de TI e negócio mudou o Data Lake? As áreas de TI e negócio, a grande mudança que ocorreu é que a diferença entre as áreas cresceu nos últimos anos. E com isso, isso acaba impactando o Data Lake. Isso acontece porque a área de negócio tem uma perspectiva onde ela quer os dados o mais rápido possível, ela quer que a informação esteja disponível para que ela possa ter os insights, tomar as decisões. E TI tem um backlog gigantesco de tarefas, que são tarefas operacionais, o dia a dia da TI, e entregar esses dados no tempo é uma dificuldade. Então, existe um abismo entre as duas áreas no que tange ao Data Lake. Isso é uma coisa que a informática pretende correr atrás. Mas como se resolve esse impasse? Porque as áreas têm visões diferentes com relação aos projetos, então é compreensível as reclamações da área de negócios, tanto quanto as reclamações da área de TI, né? Como que fica isso? Eu acredito que é fazendo com que cada área se conforme dentro do papel que lhe cabe. Então, a área de TI, hoje, ela é principalmente vista como uma mantenedora dos dados. Ela não é a área que diretamente vai se beneficiar ou vai fazer uso dos dados. A proposta é que TI, ela mantenha a infraestrutura, enquanto a área de negócio, se utilizando da infraestrutura mantida de TI, é a área que efetivamente vai se utilizar dos dados e que vai manter a informação efetivamente. Dessa forma, você consegue trazer uma união e uma comunicação melhor entre as duas áreas. A forma de manipular os dados mudou recentemente? E se mudou, eu queria entender quais foram as mudanças e por que elas ocorreram? A mudança dos dados, ela ocorre porque os dados costumavam ser um pouco mais estáticos. Então, você tinha uma cultura onde você tinha os dados de operação, que era onde efetivamente as pessoas trabalhavam no dia a dia, e tirava informações operacionais ou informações analíticas pelo BI. E hoje, você tem, na verdade, um papel, um perfil do dado um pouco mais dinâmico, em que você tem analistas, cientistas de dados, onde eles geram informações analíticas em cima daquela informação, mas aquela informação, ela gera uma ação. Então, o dado, ele retroalimenta o negócio a partir dos insights tirados dos dados operacionais. Então, o dado, hoje, ele tem um papel muito mais relevante, muito mais importante nas organizações como um todo. Durante a sua apresentação, você falou que os projetos de Big Data, para ter sucesso, deveriam começar pequenos, mais factíveis. Como traduzir isso de uma forma de orientar as empresas a realmente escolher o projeto, e a começar pequeno e depois evoluir? Sim. Inicialmente, o piloto, ele não pode ser um piloto excessivamente ambicioso, porque quando nós falamos de Big Data, nós falamos muito de Netflix, nós falamos de Tesla, nós falamos de grandes empresas com grandes iniciativas de Big Data. E esses são casos, na verdade, de empresas que adquiriram muita inteligência, adquiriram muita informação até elas chegarem a esse ponto. Então, a recomendação de começar pequeno é que ela atinja um objetivo principal de negócio, mas que, ao mesmo tempo, ela seja alcançável pela empresa. Que ela, na verdade, seja um projeto curto, de poucos recursos, pouca especialização, mas que atinge esse objetivo para provar que o Big Data pode trazer valor. E isso vai variar de empresa para empresa, cada uma tem o seu próprio requisito de negócio.